Fala galera, beleza? Eu sou o Rafazito e tá começando mais um vídeo aqui no canal, né, oficialmente o primeiro vídeo de 2022 aqui no canal, então um feliz ano novo pra vocês, um feliz 2022, e cara, eu quero começar esse ano vendo com vocês, né, tudo que tem de conteúdo de Miraculous Ladybug pra esse ano de 2022, só roteirizando mesmo pra eu ter uma ideia, né, que eu escrevi no roteiro que eu percebi o tanto de conteúdo que eles estão prometendo pra gente pra esse ano de 2022, e principalmente aqui pro Brasil, é, Miraculous Ladybug e o Brasil tão assim, ó, lá da lá tão de love, né, tão de amor. Eu li sei aqui bastante coisa legal, até o final da quarta temporada, o começo da quinta temporada, é filmes que tão vindo, jogos e tudo mais, então fica comigo até o final pra vocês entenderem. E só mais uma coisa, lembrando aquela brincadeira que a gente sempre faz, né, tá passando um episódio aleatório de Miraculous Ladybug, uma temporada aleatória, então no decorrer do vídeo vão tentando adivinhar aí, quando vocês adivinharem, comentem aí embaixo que episódio que é, beleza, é só uma brincadeira pra gente tá se divertindo e também pra tá engajando o vídeo. A resposta, não olha, a resposta tá aí na descrição do vídeo e também tente não olhar os comentários, né, porque vai tá todo mundo tentando deduzir. Então agora que você já tá atento ali, vamos começar o vídeo, vamos ver tudo que tem pra 2022 de Miraculous Ladybug, vamos lá. Então como eu disse, esse comecinho de ano é focado em finalizar a quarta temporada, né, que de acordo com o criador lá, o Thomas Astro, que ninguém está pronto, o cara faz o próprio marketing dele. E bom, faltam menos de seis episódios pra acabar a quarta temporada. O Gloob já tá adiantado, eles já anunciaram, né, que eles têm um episódio pra passar lá no canal deles no dia 24 de janeiro, às 19h. A gente não sabe qual episódio que é, né, porque nesse anúncio eles revelaram vários episódios que estão pra chegar nesse dia e é uma segunda-feira, o que é bem estranho, né, normalmente no Gloob sai episódios na terça, mas tem grande chance de ser o episódio Kuro Neko, que tá todo mundo falando que era pra sair lá na Ucrânia, mas não saiu, então quem sabe saia no Gloob. Claro que antes disso pode sair um episódio em algum outro país, mas como o Gloob já anunciou, né, pro dia 24 com data marcada, é bem provável que só tem episódio novo no dia 24 mesmo. E tem bastante gente com dúvida, né, até quando vai a quarta temporada, que faltam esses seis episódios, eu chuto que no máximo até março, que pode se estender, né, quem sabe acabe ali pra fevereiro também, pode ser. Então eu acho que é isso, eu chuto que até pra final de fevereiro acaba a quarta temporada, ou se não até março. Bom, então faltam seis episódios, falta o episódio cinco, que é o episódio psicomediante, né, teve alguns conceitos do vilão ali, do akumatizado revelado e teve outras informações, mas eu confesso que eu não tô tão empolgado, eu tô realmente empolgado pro final dessa temporada e como esse é o episódio cinco, né, o comecinho dessa temporada, eu não tô tão, eu tô deixando como um episódio chato. O próprio Thomas Astro que postou lá no seu Twitter que esse episódio não é importante pra história, ou seja, as minhas baixas expectativas diminuíram mais ainda quando eu li isso aí, porque não vai ter nada de interessante nesse episódio, é só um akumatizado, os vilão vão lá lutar e vão derrotar ele, pronto, acabou. Resta também o episódio 20, né, intitulado de Killing, que como todos já devem saber, é focado na akumatização da mãe da Marinette, né, a Sabine. E de acordo com o Thomas, esse episódio só é importante pra entender alguns acontecimentos em Querida Família, que é o episódio seguinte desse, né, o episódio seguinte do 21, Querida Família, episódio 21. Provavelmente esse comentário dele tá se referindo ao fato de que a forma akumatizada da mãe da Marinette, né, Killing, apareceu no episódio de Querida Família, né, que toda a família da Marinette foram akumatizados. O terceiro episódio que falta é o episódio 23, Kuroneko, também falta o episódio 24, que é o Penaltime. Esses dois episódios, de acordo com o criador, né, o Thomas Astro, eles ajudam a entender melhor o final dessa temporada, então é importante dar uma olhada antes, né, Kuroneko e Penaltime. O episódio de Kuroneko teve os seus conceitos revelados, né, como esse novo personagem aí, o Cat Walker, né, um Cat no ar com um visual bem diferente do que a gente já conhece. Muitos acreditam que o Adrian fez uma evolução de traje, né, como a própria Rena Rouge fez recentemente, né, que se tornou a Rena Furtive. É um negócio que, pelo que eu entendi, basta o portador querer, daí vai mudar ali a sua fisionomia. Ou talvez, muito talvez, também pode ser o Félix como Cat no ar, né, só que não faz sentido o cabelo verde. Outra teoria que tá muito famosa também, que tá geral comentando, é o fato de que talvez seja um Cat no ar do futuro, né, que veio dar uma força ali pra Ladybug pro Cat no ar, ou quem sabe fazer algo específico nesse momento, né. Muitos estão chutando que esse aí é um filho da Marinette e do Adrian do futuro que voltou no tempo, né, com a ajuda da Bannix, né, pra fazer algo específico, a gente não sabe o quê. E essa teoria tá forte por causa do cabelo verde escuro dele, né, que é algo parecido lá com a ideia que apareceu um tempo atrás de um filho da Marinette. É duvidoso, é, mas é uma teoria que acaba me deixando bastante empolgado e que se para pra pensar até que faz algum sentido, né, do porquê desse traje de frente, desse cabelo esverdeado preso ali. Se fosse o Félix ou o Adrian, eu não entenderia o porquê do cabelo esverdeado, então essa última teoria é o que mais faz sentido, que é meio nada a ver, mas é o que faz sentido. E claro, teve aquele frame revelado, né, do Plague longe do Adrian, né, lá no quarto da Marinette, junto com os outros Kwamis, que não dá pra entender, mas talvez é o que cria um contexto, né, pra esse catch walk que está pra chegar. E bom, sobre o episódio Penal Team vai ter a Chloe akumatizada mais uma vez, um estranho foco em futebol e finalmente a presença, né, dos heróis, né, dos ilustres heróis que estavam prometendo essa temporada, o Cock Courage e o Capri Kid, que pra quem não sabe é o Nathaniel e o Mark, finalmente, de heróis, né, que curiosamente vão fazer suas estreias juntos no mesmo episódio, isso é bem interessante. E claro, o quinto episódio que falta dessa temporada é o episódio 25, intitulado De Risco, que faz parte, né, a parte 1 do especial O Último Ataque do Shadow Moth, né, o Shadow Moth vai deixar de ser Shadow Moth, é o último ataque dele, quem sabe ele vai voltar a ser Hulk Moth, ou vai ser Mayuro, ou vai perder todos os miráculos, vai desistir de tudo. Não posso esquecer o fato que talvez nesse episódio vai ser a estreia do Ivan como Minotaurux, tudo indica que vai ser nesse episódio, talvez no próximo episódio, que é o episódio 26. Mas bom, o último episódio dessa temporada, o episódio 26, né, parte 2 do Último Ataque do Shadow Moth, se chama Contra Ataque. De acordo com algumas revelações, ele deve acabar muito parecido com o final da terceira temporada, né, que conectou com o começo da quarta temporada, então vai ser meio que o último episódio vai conectar com o primeiro episódio da quinta temporada, vai ser uma continuação direta, um gancho, sabe? Eu confesso que se isso acontecer, eu vou ter um ataque de ansiedade, né, vou ficar até chegar a quinta temporada, vou ficar, meu Deus do céu, o que vai acontecer agora? E também foi falado que nesse final, algum personagem vai estar em sua situação limite, talvez seja o Shadow Moth, né, porque é o último ataque do Shadow Moth, ou talvez seja a Marinette, que apareceu lá no trailer, meio que quase chorando, desesperada, largando a Tiki, ou o Adrien, que vai desistir de ser cast no ar, muitas coisas podem ser, sabe, quanto mais a gente tenta deduzir, mais louco a gente fica. E bom, como eu comentei ainda, nesse ano tem a possível estreia da quinta temporada, né, pelo jeito o hiato não vai ser muito grande, como eu cheguei a chutar ali, falando sobre a quarta temporada, ela vai se estender só até no máximo fevereiro ou março, quem sabe se encerra mesmo em fevereiro. O negócio é que a quinta e nova temporada está oficialmente marcada pra julho ainda deste ano de 2022 pro canal do Gloob. Recentemente teve um evento da Globo chamado Upper Front Globo 2022, e como o Gloob faz parte, né, é um canal infantil da Globo, né, aí eles revelaram várias informações, né, relacionado a Miraculous Ladybug pro canal do Gloob pra 2022, e uma delas é que a quinta temporada estreia no seu canal em julho deste ano de 2022, oficialmente ali dubladinho pra gente. Eu sei, é algo que a gente fica assim, meu Deus, tá tão perto a nova temporada, não vai demorar tanto, mas outra confirmação que a gente teve foi a dubladora da Tiki, né, a dubladora americana da Tiki que confirmou já está dublando a nova temporada, ela colocou um negócio lá, tipo, que deu a entender que ela já está trabalhando. Nas redes sociais ela postou um vídeo, né, aparentemente um estúdio de dublagem, e ela escreveu ali meio que perguntando se alguém pediu a quinta temporada de Miraculous Ladybug, então é confirmadas que ela está já trabalhando nisso. Como eu disse, é muito, muito cedo, né, pra eles já estarem trabalhando na dublagem do desenho animado da nova temporada, então quem sabe estreie, sei lá, nos Estados Unidos, antes daqui do Gloob ou em outro país, então antes de julho a gente já tem coisa nova aí da quinta temporada. Mas o que tudo indica o Gloob vai ser o primeiro, porque eles são o único que já tem data confirmada, né, no tom de mistério já confirmaram que é pra julho de 2022. Outra coisa interessante é que a classificação indicativa do desenho animado da quinta temporada foi alterada, né, pra um público mais velho, do que só focada ali no público infantil, né, tá pra um público mais aberto, embora aqui no Brasil, né, vai continuar livre pra todas as idades. De acordo com o Thomas Essler que isso é totalmente injustificável, porque eles não mudaram a forma de escrever os episódios, então não tem um porquê colocar pra um público mais velho, então é algo que só vai de país pra país, né, que eles resolvem colocar uma classificação diferente. Mas não vai mudar nada, não vai ter sangue, morte ou conteúdo mais explícito, não. Outra coisa interessante que eu não sei se vocês ficaram sabendo é que foi confirmado a volta da Emily Agreste, eu não sei se vocês ficaram sabendo, mas agora em algum momento aí a gente vai ouvir a voz dela, ela falando pela primeira vez. Só não sei se vai ser no final dessa quarta temporada ainda, ou no começo da quinta ou em algum momento da quinta temporada. Se liga só, vou explicar pra vocês. Lá no TikTok do diretor de dublagem americano, de Miracle-Ele-Bug, uma pessoa perguntou, né, pediu ali inocentemente, né, se em algum momento ela podia fazer, podia ser escalada ali pra fazer a voz da Emily Agreste. Era só uma pergunta boba, né, né, eu acho que ela não tinha intenção de nada, não sei se ela perguntou, tipo, querendo mesmo ser a voz, acredito que sim, talvez. Mas mesmo assim, o diretor foi lá e respondeu esse comentário dela e falou que já tem alguém escolhido pra isso. Ou seja, já tem alguém escalado pra fazer a voz da Emily Agreste. Em algum momento ela vai estar falando ali, né, finalmente vai ter a voz da personagem, só que claro, né, vindo de Miracle-Ele-Bug pode ser um flashback, ou algo parecido, né, algo do passado, típico desse desenho animado, né, mas o que importa é que finalmente vai sair um som da boca dessa mulher, né, finalmente a gente vai ouvir a voz dela. Provavelmente eu tô chutando aqui, tenho quase certeza que a voz da dubladora americana lá vai ser a mesma da Amelie, que é a irmã gêmea da Emily, isso porque o Adrian e o Félix, eles possuem o mesmo dublador americano, né, pelo fato deles serem quase gêmeos, né, talvez tenha uma explicação futuramente, mas eles têm o mesmo dublador, a mesma voz. Então é bem provável que isso aconteça pra Amelie e pra Emily, né, que são irmãs gêmeas oficialmente. Então é bem melhor também pra equipe, né, que vão estar economizando dinheiro e tudo mais, né, por ter o mesmo dublador. Ou quem sabe não, quem sabe eles escalaram alguém diferente, né, uma voz diferente ali pra Emily e a Gresh. Todo mundo também deve estar ansioso pro filme musical de Miracle-Ele-Bug pro cinemas, né, ele está intitulado lá de Ladybug, cast no ar, o despertar. Como já foi revelado, não tem envolvimento algum com o criador do desenho animado, o Thomas Estrich, esse filme aí é feito totalmente da visão ali do Jeremy Zag, que é o produtor do desenho animado de Miracle-Ele-Bug das temporadas, e é o fundador lá da empresa da Zag, né, que é responsável ali pelo desenho animado. Pelo pouco que a gente viu, tudo nesse musical parece muito lindo, né, eles estão caprichando com várias músicas bonitas, o cenário ali em Paris está tudo brilhante, tudo emocionante, vai ser bem legal, vai ser bem bonito, eu tô, eu sinceramente achei visualmente lindo. E é engraçado naqueles comentários que o filme vai ser uma mistura de Homem-Aranha, né, que é a ação e tudo mais, e com Frozen, né, que seria as músicas, eu acho que faz bastante sentido essa mistura, né, que eles tentaram explicar aí, e é algo que vai ficar bem legal, eu acredito, a ação com música e tudo mais. E claro, como foi falado, esse filme não tem ligação alguma com o desenho animado, né, claro que pode ter algumas revelações, ou alguns momentos que se expliquem melhor no filme, mas não é nada que vai influenciar no desenho animado na história das temporadas. Eu até gosto disso porque a ideia deles é que quem nunca assistiu Miracle-Ele-Bug possa ir lá nos cinemas, né, e assistir o filme, entender, quem sabe entrar nesse universo, é uma introdução. E a maior dúvida é quando que lança esse filme, né, como você tá nesse vídeo aqui, é porque é em algum momento de 2022, agora uma data oficial a gente não tem ainda, eu posso chutar alguns momentos, vamos entender aqui, mas quando, fica muito difícil. Em um site confiável, eles publicaram alguns dados da franquia de Miracle-Ele-Bug e eles comentaram que o filme está marcado pra chegar nos cinemas lá da França no primeiro semestre de 2022. Ou seja, o filme pode aparecer em algum momento entre janeiro e junho de 2022, que é o primeiro semestre. Lá no site da Amazon, a gente conta um livro oficial do filme, e ele está agendado pra ser vendido a partir de 6 de setembro de 2022. O que foge um pouco dessa previsão, né, do primeiro semestre de 2022, mas a gente tem que levar em conta que esses livros de filmes, né, eles saem normalmente depois que o filme é lançado. A Zag, ela tinha comentado no passado em alguns sites, né, que se o filme não saísse no final de 2021, provavelmente ficaria pro começo de 2022. E lembra que eles tinham falado pro primeiro semestre? Então, tudo indica que é pro começo do ano, né, entre janeiro e junho. Então, no meio desses dois meses que eu citei, janeiro e junho, no meio disso, sabe, deve sair. E, claro, o terceiro especial do Miraculous World, né, que se passa agora no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, já tem data de estreia marcada pra esse ano, né, muito mais cedo do que todo mundo esperava. Todo mundo achando que o especial de Londres ia chegar muito antes do que o especial do Rio de Janeiro aqui no Brasil, mas não, já tem data anunciada. Bom, vocês lembram, né, que eu comentei quase agora sobre aquele evento que teve lá, que foi revelado várias informações de Miraculous pro Gloob, e no meio de todas essas informações estava a data do nosso querido especial do Rio de Janeiro. Então, tá marcado, tá lá marcado, né, pra maio de agora de 2022. E sim, isso é antes da estreia da quinta temporada, ou seja, já já a gente vai poder ver a Ladybug e o gatinho aqui no Brasil. E a estreia da nossa querida heroína brasileira, né, Lady Butterfly. Eu já ouvi pra vocês que eu tô curioso pra entender o porquê que o cabelo dela fica arco-íris, assim, com essa cor. Minha maior dúvida no momento é isso. Porquê que o cabelo dela fica desse jeito? Deve ser relacionado ao poder dela, mas porquê que fica colorido? E esse ano também vai ter jogo de Miraculous Ladybug de mundo aberto, né, a Zaga está produzindo um jogo lá pra Xbox, PS5 e Nintendo Switch. O jogo parece que vai vir em uma qualidade muito alta, né, só que ainda não se sabe quão alta vai ser, né, porque eles revelaram muita coisa, mas vocês viram aí pra onde que eles estão indo, né, PS5, Xbox One, Nintendo Switch, é só qualidade alta. E como eu falei, é mundo aberto, e eu simplesmente amo o fato, né, de que a gente vai poder andar por Paris ali, né, jogos de muito aberto pra mim sempre foram meus favoritos, né, os melhores, na minha opinião, o fato de você poder explorar esse universo. É muito doida essa ideia, né, que você pode explorar, que é tipo, você é livre pra andar no que você gosta, no que você é apegado, que é o mundo de Miraculous Ladybug, né, Paris. O fato de você poder escolher um herói ali, Ladybug, o cast no ar, e poder ir na torre de Paris à Torre Eiffel, isso me deixa muito empolgado, vai ser interessante. Eu amo o mundo aberto. Mas bom, o jogo tá previsto pra ser lançado nesse ano de 2022, mas até o momento não teve muitas revelações, né, não tem nem nada foto ainda do jogo. E claro, nesse ano a gente vai ter mais uma vez lá no Gloob o Miraculous Day, na mesma vibe do ano passado, né, no ano de 2021. Vai ser um episódio de mais ou menos de 30 minutos, com a presença ali dos zubladores de Miraculous Ladybug, né, fazendo algumas brincadeiras ali com o fandom, revelações, cenas inéditas, fanfics, essas coisas assim, como foi no ano passado. E nesse ano tá marcado pra mesma data do ano passado, 8 de agosto de 2022. E pro final eu deixei aquelas estrelas que não são tão importantes, né, mas que são estrelas relacionadas, né, Miraculous Ladybug pra 2022. Então, a gente tem programado aí pro canal do YouTube do Gloob, né, que é relacionado a Miraculous. Vai ter a nova temporada de Ladybug, né, que chega em abril de 2022. E a nova temporada de Mundo Miraculous, que chega em setembro de 2022. E bom, é assim que a gente se encerra, né, tudo que a gente tem pra esse ano até o momento, que foi revelado, né, capaz de surgir alguma coisa no meio do ano aí, ou durante o ano. Mas por enquanto, no começo desse ano, é o que a gente tem confirmado pra 2022, relacionado a Miraculous Aventuras de Ladybug. Espero que vocês tenham gostado, ó. Deixem um likezinho aí no vídeo, e tentem adivinhar que episódio que tava passando ali na tela. E depois que vocês comentarem aí, tentando adivinhar que episódio que tava passando ali na tela, comentam o que que vocês estão mais ansiosos pra esse ano de 2022 relacionado a Miraculous. Eu, sinceramente, tô muito empolgado pra ver como que vai ser o especial aqui no Brasil, porque é o Brasil, né, gente? É o nosso país, então deixa muito empolgado o, tipo, desenho que a gente gosta no nosso país. E é basicamente isso, gente. Deixe seu likezito pra ajudar a engajar o vídeo, né, se você chegar até aqui. Se inscreva no canal e ative o sininho pra vocês receberem mais vídeos de Miraculous Ladybug. E qualquer coisa está nas minhas redes sociais aparecendo aí pra vocês o meu Instagram, beleza? É basicamente isso, ó. Grande beijo, grande abraço, até o próximo vídeo e tchau!